Motoristas, preparem o bolso. Os pedágios de vários trechos da macro-região ficam mais caros a partir de amanhã. O reajuste é de 12,13% e atinge as rodovias Washington Luiz e engenheiro Paulo Nilo Romano, em Brotas. A concessionária que administra os trechos esclareceu que o aumento é feito com base na inflação medida pela variação do IPCA.